E aí seus puto tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark O horde, o vídeo de hoje tá top zero demais, ao mesmo tempo triste Rapaziada, é o seguinte, eu estava no trabalho, entrei no meu celular e vi Promoção do tubarão mago negro Rapaz, tava por 500 gemas É 499 gemas se eu não me engano Falei, porra, quando chegar em casa, tá geral pedindo Eu vou gravar um vídeo Liguei no meu PC aqui, porque quando eu gravo eu jogo no PC Aí, cadê a promoção rapaziada? Sumiu, malandro, sumiu Eu não reparei se tinha tempo ali a promoção e pô, me lasquei todinho Aí agora o tubarão tá chateado Deixa nos comentários quando sair promoção novamente aí Porque eu só tenho 531 gemas, cara, não tenho mais do que isso Beleza, então o que a gente vai ter que fazer aqui, galera? Vamos ter que... Ah, moleque, não dá, né galera? Vamos ter que pegar essas paradinhas aqui, cadê? Deixa eu voltar aqui nele aqui Pegar essas, ó, colete runas para destravar Ah, nós só temos 4 de 200, moleque É loucura total Vamos usar esse candanga aqui, beleza? E vamos partir Vamos trocar a... Vamos trocar ele aqui Cadê? Não, não, peraí, peraí É aqui, ó Não fechei clé aqui Vamos trocar ele, né? Ó Vamos botar esse aqui Show Boladão E vamos partir para uma gameplayzinha aqui, cara Para a gente conseguir pegar essa reparada aqui Tem até a... A... O boss aqui Mas eu não vou no boss não, tá, galera? Eu não sei se a gente vai nesse daqui Da Arábia Ou gelado, galera Agora eu fiquei na dúvida qual que tem mais Deixa nos comentários Vocês estão mais por dentro aí Qual que tem mais, cara? Vamos nesse aqui Vamos aqui no... Na Arábia aqui E vai botar no like de vocês, galera É muito importante o like de vocês Opa, opa Chegamos aqui Esse mapa aqui eu acho que trava muito o jogo, cara Sei lá, meu... Tubarão gigantesco, né? Aí eu acho que dá aquela travadinha ali Mas vamos lá, vamos lá Isso aí Vamos no miudinho aqui No sapatinho aqui Sem turbo Sem nada Só para pegar aqui as paradinhas aqui Opa Boa Boa, tubita Boa Pega logo eles aí A gente vai pegar É, um não vem de jet ski aqui na minha área não, parceiro Fundo do mar é meu Não vem de jet ski não Porque a gente te sapeca bonito Sem dó nem piedade, cara Vamos lá, cara Vamos lá, vamos lá Vamos pegar essas paradinhas aqui Todinha aqui, ó Beleza Show de bola Já passamos aqui, não? Já passamos aqui, ó Vamos até o final lá, cara Vamos até o final lá Para a gente poder... Caramba, que peixe esse tal? Ah, meu seu puto Larga Boa, já? Já febre de ouro aqui para a gente aqui? Que isso, hein, garoto? Vamos lá Vamos em busca daquele... Tubarão nervoso, galera Beleza Não quebrei, cara Mas não vou quebrar, não Vamos por cima aqui, ó De um minudinho aqui no sapatinho Boa, boa Ih, rapaz Ainda não achei nada, hein? Não achei nenhum, hein? Não achei nenhuma Sobe aí, tubita Sobe aí Era para mim vir com... Com o outro, hein, cara Se eu venho com o outro Isso é mais da hora, hein? Boa, isso aí, ó Pega ele aí Pega ele aí Aqui tem vários tubarões aqui Tem vários mergulhadores Que ficam junto com os tubarões ali E eles não atacam Aí a minha eles querem atacar, né? É impressionante isso A gente quer da mesma raça Eles querem atacar Boa, cirizão Boladão, mano Gigante Ah, moleque Eu vou te pegar Pensei que ia meter o gol ali Mas nosso tubarão não é bom de futebol não, cara Nosso tubarão não é bom de futebol não Deixa aí nos comentários aí Quem já tem esse tubarão bolado aí Geral já deve ter, né, galera? Geral já deve ter, né? Só eu que não tenho Que eu tinha parado de jogar Mas voltei, cara Voltei porque Esse jogo aqui é lindo demais, né, cara? Não tem como, né? Caraca Precisa de turbo? Que isso, rapaz Vambora Ah, eu tava apertando o botão errado, rapaziada Ah, por isso que o tubo não tava indo Que doideira, hein, tuba Beleza, show Vamos lá, vamos lá No meio de um sapatinho Vai por baixo aqui Opa, peguei Peguei uma Ah, moleque Caraca, olha quantos mergulhadores tem aqui Que isso, cara? Nosso objetivo aqui Não é cumprir missão É tentar pegar o máximo de pecinha daquela possível, tá? Beleza Vambora aqui, ó Pega ele aí, ó Boa Explode-se puto, safado Esse safado aí Pega tartaruga ninja aí Boa, boa, garoto Boa Caraca Cadê o coisa que o trevinho que não estoura essas porras Dessas bombas? Olha isso Não estoura não, cara Que safado, malandro Tive que vir pra cá Porque ele não estourou as bombas Olha lá Aí eu mesmo tive que estourar Vamos pegar essa Joiazinha aí Pra gente poder ficar como? Nervoso, né? Boa, isso aí, ó Pega aí, tudinho Aí, tudinha Tudinho Vambora Deu aquela travada básica Opa Aqui, ó Ó, 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 ó Cadê? Peguei? Não sei se eu peguei não Se eu não peguei, será que eles pegaram? Porque eu vi ela aqui, cara Eu vi mais uma aqui, ó Ah, eles pegaram então Com certeza Então nós já pegamos duas, né? Já estamos com seis de duzentas, né? Vamos lá Vamos lá Boa Isso, garoto Isso aí, ó Boa Destrói geral Pega a joiazinha aí pra gente aqui Isso Vamos até o final, né, galera? Vamos até o final Pega aí, ó Vamos subir aqui Ah, moleque A gente sobe aqui porque a gente é brabo A gente é brabo, beleza? Geralmente ela fica só nos cantinhos Peguei outra Ô, parceiro Aí sim, hein Vamos destruindo tudo aí Vamos destruindo tudo aí, tuba Vamos destruindo tudo aí Opa Tem outra aqui? Ah, não É o lixo, mano Caraca Desesperado aqui pelas peças aqui Opa, peguei outra ali, hein, galera? Eu acho que eu peguei outra ali, hein Se eu não peguei ali Vambora Vamos atravessar pro outro lado lá A gente cai ali de novo ali e vê Qual é? Pega o baúzinho aqui, ó Beleza Show de bola Aí a gente começa a gravar Começa a coceira na boca Coceira no nariz É fogo, né? Só pra atrapalhar a gente, beleza? Vamos lá Pega ele aí Boladão Cara, o Trevo tá demorando muito a destruir, cara O que que tá acontecendo, Trevo News? Pega aí, ó Boa Desce aqui, ó Aqui provavelmente deve ser Que é uma parada meio que isolada, né? Vamos ver aí, ó Não tem, tá? Não tem Peguei aqui Vamos pegar a letra N aqui Vai que a gente completa essa parada aí A gente fica gigante aí Vai ajudar mais ainda, né, galera? Aqui Ah, é safado Toma, seu puto Toma Ih, rapaz Esqueci Ó, barão branca Aqui pra gente Tubarão branco Tubarão branco Isso, garoto Megalodon Morre Opa Mais tubarão branco aqui, rapaz Que isso Febre de ouro aqui, ó Boa, rapaz Quebra tudo aí, tuba Quebra tudo aí Isso Isso, eu não vou vir aqui agora não, cara? Eu quero ir na parte de cima Aqui, ó Isso Eu quero pegar aquelas paradas aqui, ó Ó Ó, aqui com certeza deve ter, cara Aqui com certeza deve ter Sei que gemas tem, né? Gemazinha tem, né? Boa Desce aqui Vamos descer, rapaziada? Vamos descer? Vamos descer então Vamos descer Pra gente ver qual é aqui Pega aqui as bombas aqui, ó Cara, não Ó, o Trevo tá uma lerdice Boa Entra aí, ó Pega aí, ó Joiazinha pra gente aqui Boa Isso aí, garoto Isso aí Vamos lá 10 minutinhos de gameplay Vai ser 10 minutinhos de gameplay Pra gente ficar como? Feliz da vida aí, ó Beleza Show Ih, vamos morrer, galera Vamos morrer Ai, peguei aqui as paradas aqui todinha aqui Ah, moleque Boa, garota Tartaruga já salvou a gente, galera Tartaruga já salvou a gente Mas eu vou morrer, cara Vou morrer que eu vou cair ali, galera Vou cair ali, já era Já era Ah, cadê a lula Ah, moleque Não deu, galera Não deu Vamos mais uma fichinha aqui Show de bola Uma geminha aqui, ó Gastei uma geminha, né Na verdade A gente tem que economizar o máximo que pode, né, rapaziada Mas aí Essas paradinhas ali é muito ruim, cara Ela agarra na gente ali Boa Ainda bem que a lulinha pegou, hein Ainda bem que a lulinha pegou Pega aí, ó Show Sobe A gente vai ter que ir lá por cima agora, hein, galera Tem que ir lá por cima agora Um baúzinho aqui, ó Show Recheado, galera Recheado Boa Pega geral aí, tartaruganinha já ir Pô Vou te falar Quando eles pegam essas paradinhas aí Podia ficar pra gente, né O... A parada podia vir pra gente A fome, né, cara Pra matar a fome Não, mas não vem, não Não vem, não Rapaz Pega o baleão aí pra salvar Caraca, trituramos o baleão Ah, é, né, seus putos É, né, seus putos Vocês querem guerra, né Sai bonito agora, hein Sai bonito agora, hein Explode geral Que isso, mano Que crueldade que a tuba fez agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ih, moleque Aí sim, garoto Aí sim Boa, boa, boa Sobe tubinha Sobe tubinha Pega aí, geral aí Ih, moleque Ah, pega aí Vai Vai Boa, garoto Aí sim Aí sim Tão pegando todo mundo aqui Podia ter aqui A paradinha aqui, hein Podia ter a paradinha aqui Mas já sei o que eu vou fazer, ó Eu vou lá pro final Beleza Vamos aqui por cima aqui, ó Vou pegar a helicóptero Vou pegar a narinha e a mega febre Aí, aí, aí O bagulho fica intenso, né, galera Mega febre O bagulho fica intenso Tem que voltar aqui pra pegar geral É, moleque Mega febre Não dá pra gente dar mole aqui assim, ó Várias bombitas aqui Pra gente aqui, ó Cadê? Desce, pega todo mundo aí, ó Ih, cadê os tubarão? Cadê? Ah, moleque É isso aí, tuba É isso aí, ó Detona, geral Já acabou Já acabou Alegria de pobre Dura pouco Já caindo bombom aqui Beleza Será que nós já pegamos tudo, cara? Acho que Ih, não dá Ali, cair naquela parada ali Já era É morte Os nervos ficam atrofiados, mano Vambora 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 Isso aí Quero ver quantas eu peguei, hein, galera Quero ver quantas eu peguei Beleza Show 10 minutinhos, galera 10 minutinhos Vamos ver aqui Vamos ver lá quantas nós pegamos, tá? Só pra gente esquentar Caraca Destruição, moleque Que que é isso, hein? Boa, garoto Boa Vamos ver Vamos ver quantas nós pegamos Até que fizemos uma pontuação razoável, né? Vamos ver agora, galera Vamos ver agora Vamos aqui nos tubarões aqui A gente tinha pego só 4, ó Pegamos 4 de novo Tá bom, tá ruim não, cara Se a gente jogar direto aqui Sem parar A gente consegue, cara Em uns 3 dias Sei lá 5 a gente consegue Então, rapaziada Brota aquele like Tamo junto Um abração Fui